Hoje tem campeonato amazonense na Arena da Amazônia! Amazonas e Manaus vão entrar nessa disputa. Tá aí, Onça vs Gavião, segundo o... Segundo o GZ aqui, olha aí, ó. Onça vs Gavião, vem aí o jogaço do Barezão. Começa 8 horas da 2, todo mundo tem que ir, todo mundo tem que correr, todo mundo tem que prestigiar o futebol amazonense. Campeonato amazonense na Arena da Amazônia, dá uma olhada aí. O jogão que você esperava! A invencibilidade entra em campo com as duas melhores equipes do campeonato amazonense de futebol. Onça e Gavião se enfrentam no embate mais esperado do ano. Próxima quinta, dia 20, na Arena da Amazônia. Amazonas vs Manaus, um jogaço que promete entrar para a história do esporte local. Escolha o seu lado e vem torcer com a gente! Informações e vendas, 99532-0100. 12 horas e 15 minutos, você vai perder? Não. Então vamos para prestigiar o festival, o carnaval amazonense, 8 horas da noite, lá na Arena... O que eu falei carnaval? Vai tu, Ivan! É tu, Ivan, que me deixa louca! Vamos prestigiar o futebol amazonense na Arena da Amazônia, que hoje começa 8 horas. Amazonas vs Manaus, Onça vs Gavião, tá aí, ó, 8 da noite, hoje, Arena da Amazônia. Quem quiser outras informações, pode ligar para 99532-0100. 99532-0100. É futebol, é hoje, na Arena da Amazônia. Agora, vai ter carnaval também, mas só que é sábado. Carnaval de rua, lá no Educandos, olha aí como é que vai ser. É carnaval, é alegria! SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua. Dia 22 de fevereiro, a partir das 19 horas, você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera, direto do Carnaval do Educandos. Curta e acompanhe o maior carnaval de Manaus no SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Chama a vinheta, né? E hoje é... Hoje é quinta, né? Hoje é quinta? Hoje é dia de quê? É dia de agora, consumidor. E olha só, gente, um cliente alugou um salão de festas e foi impedida de retirar o material de ornamentação porque as fechaduras de uma das portas foram quebradas. Olha só que situação complicada é essa. O Vanderlei Modesto foi lá e vai trazer os detalhes. Vamos ver. O caso aconteceu aqui na Rua Tucuruí, no bairro Cidade Nova, nesse salão que agora está fechado. O que aconteceu? A Marisângela Lima de Sousa, ela trabalha com eventos e ela locou esse salão para realizar uma formatura. Mas, como ela não tem ornamentação, material de ornamentação, ela solicitou o material de ornamentação de uma outra pessoa. E aí trouxe tudo para cá. E aí o que aconteceu aqui? Aí o que acontece? No final da festa, no outro dia, a dona do salão disse para mim, mandou mensagem dizendo que a porta tinha sido danificada e a moça da decoração veio pedir para fazer a retirada do material. Ela disse que só ia ser retirada do material depois que eu consertasse a porta. Sendo que eu tenho testemunha que quem danificou a porta depois que eu saí foi um funcionário responsável pelo local que a dona deixou. Como é o nome da dona? É, Alcione. Alcione, ela está aí? Eu acho que deve estar porque ela reside no local. Qual foi a porta que foi danificada? Essa daqui, porque ela disse que isso aqui não está fechando. Vamos ver aqui. A porta que foi danificada, segundo informações, foi essa aqui. Deixa eu ver se está aberto. Está ou não? Porque o material de ornamentação está todo aí e você vai ter que pagar, né? É, porque assim, eu loquei de uma outra pessoa, como o material não é meu, a dona tem que fazer a retirada. Se ela não fizer a retirada, eu vou ter que estar pagando a locação desse material. E se eu não conseguir pegar, eu vou ter que pagar o material sendo... Paga por dia, né? É, a gente paga por locação. Então é por dia. Se eu não entregar o material agora de manhã para a moça, eu vou ter que pagar outra locação do material dela. A Marisângela, ela fez o boletim de ocorrência. Cadê o boletim? Mostra aí. Aqui, ó, o material. Oi, dona Lênia. Saia, dona Lênia. Saia lá, senhora. Eu já não tenho conversado, mas tem todas as fotos e vídeos para vocês. Até lá, se eu não estava traçado aqui. Saia daí agora. Tira a câmera do meu portão e nós teremos problemas por seu lado. Dona Lênia, mas a senhora me bloqueou no WhatsApp. Se a porta tinha danificado, a senhora teria que ter entrado em contato comigo, ter conversado e não querer prender o material da moça da decoração, que não tem nada a ver. Porque ela não locou o seu salão. Quem locou o salão foi eu. Então, tudo estava sobre minha responsabilidade. Se a senhora quisesse resolver numa boa, a senhora teria ligado. Eu não me recusei em momento algum de vir aqui e ver qual era o problema que tinha sido feito. Só que como a senhora me bloqueou no WhatsApp, eu fui na delegacia para ver o que eu podia fazer. Ela desligou. Desligou. Bom, a dona Lênia, deu para ouvir perfeitamente? O que foi que ela falou para você? É que ela disse que era para mim sair com a câmera daqui, que ela já tinha resolvido o negócio da porta e que se não eu ia responder pelas consequências. Mas que consequências são essas? Se eu estou aqui apenas querendo entregar o material de uma outra pessoa que não é meu, que eu bloqueio. Você resolveu por dentro da porta? Ela disse que sim. Só que em compensação, de manhã cedo, ela ligou, ela mandou uma mensagem para mim por WhatsApp e me bloqueou. Ligue para ela, hein? Bom, dona Lênia, eu queria dizer para a senhora e para quem está assistindo o programa agora que nós estamos na rua e a rua é pública. Jamais nós invadimos seu salão. Nós estamos aqui do lado de fora. E aqui está a vítima dessa situação. A senhora ligou, desligou e eu ia falar com a senhora. A senhora tem todo o direito de se defender agora. Se a senhora já resolveu o problema, devolva o material que não é dela e ela vai ter que pagar. Agora, me mostra aí, liga para ela, liga para ela. Vamos ligar. Eu estou chamando a polícia. Ela está chamando a polícia. Pode chamar, dona Lênia. Você está chamando a polícia? Deixa eu falar com o Vanderlei. Oi, dona Lênia, fale. Oi, não é nada com você não, tá? É porque essa moça, eu não quero mais ela aqui dentro de jeito nenhum, tá? Eu botei consertar, já botei na mão do advogado o contrato, já botei tudo. Não foi meu funcionário que escandalhou a porta, não. Ontem deixaram uma recepcionista na porta do salão, né? E a pessoa para quem alocou o espaço, né? Então, assim, ela está toda errada e está contando uma história para vocês, mas vocês não sabem a história desde o começo, né? Então, conte a história aí. Assim, para ninguém ficar, porque assim, se filmar o meu salão, usar a imagem do meu salão, isso vai dar problema para todo mundo, tá? Eu vou abrir o portão para você entrar, ela não entra. Tá ok, então, tá? Tá ok. Tá, tá ok, tá ok. Tá, tá ok, tá ok. Tá, tá ok. Você fica aqui fora que a gente vai entrar, tá? Tá bom. Bom, a gente vai entrar para conversar com a dona Lene, tá? Bom, nós já estamos aqui com a proprietária aqui do salão, que não quer gravar entrevista, mas me passou informações que eu não sabia. O repórter é um contador de história e a gente tem que ver os dois lados da história, por isso que eu estou aqui dentro. A moça que está aí fora, ela ia ter o direito de realizar o evento dela aqui devido a uma permuta, uma boa vontade da proprietária. Essa festa seria dia 15. Ela pediu para fazer para o dia 18, porque iriam pagá-la em espécie. E a decoração que está aqui não está presa, não. Foi que a moça pediu para vir buscar no período da tarde, e ela queria tirar de manhã. Aí vem a história de que quebraram a porta, danificaram a porta. O proprietário já mandou consertar. O que ela me disse é que ela quer distância dessa pessoa que alugou o salão e depois loucou a decoração. Alugou também a decoração. Não quer mais conversa. Foi ajudar uma pessoa e findou tendo um problema. Ela simplesmente deixou para lá a situação da porta, pagou e deixou de lado, para evitar problemas, até mesmo para quem alugou o salão. E aí fica desse jeito aqui. A decoração vai ser devolvida para a moça. Se bem que a moça, proprietária da decoração, já estaria trazendo uma cliente agora. E se a cliente chega? Ela está ligando agora. E se a cliente chega e encontra a imprensa? Polícia aqui na frente? Como é que é ficar? Você vai alugar um salão ou até mesmo fazer recepção em um local onde tem princípio de confusão? De maneira nenhuma. Com imagens de gel, reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul. Olha os comentários do nosso nobre calzídico, da defesa do consumidor, do programa Agora. Eu sou Wanderlei Modesto, homem do sapato azul. Vai daí, Márcia Lasmar. Esse Wanderlei está um piadista, né? Está apelidando todo mundo. Aliás, nobre calzídico não é apelido, mas está tirando ondinha com todo mundo. Boa tarde, doutor Jaime Benchair. Obrigada por ter vindo hoje aqui. Boa tarde, Márcia. É sempre um prazer. Prazer é nosso. Prazer é com vocês. E aí, esse caso aí? O que você leu, maestra? Que história é essa enrolada? Pelo que eu notei, foi falta de comunicação entre as partes. Independente de quem quebrou, alguém vai ter que pagar. E se estava alugado para a dona Vanessa, ela tinha a responsabilidade para pagar os danos que foram efetuados. Só que a dona Alene está errada na história em reter e empreender os materiais, que ela não pode fazer isso. Inclusive, é crime. Isso é crime. Está lá no artigo 345 do Código Penal. Exercício arbitrário das próprias razões. É crime. A pessoa não pode fazer justiça com as próprias mãos. da detenção de 15 dias a um mês. É pouquinho. Não, pouquinho. Mas um dia da minha liberdade faz toda a diferença. É meu tempo de vida. Pelo que eu vi, a dona Vanessa já fez uma ocorrência. Ela pode responder uma ação criminal. A dona do salão, ela não pode prender. Ela tinha que devolver e... Acionar a justiça para poder ver corrigidos os eventuais danos que foram causados pelos locatários. Sim, tem os meios legais para se cobrar. Poderia se valer lá do artigo 927 do Código Civil, aquele que causa dano a outrem, fica obrigada a reparar o dano. Então ela poderia muito bem usar desse artigo, entrar com uma ação. Ia ser um pouquinho mais demorado, mas ia ser o meio legal de ela reaver o prejuízo dela. Então ninguém pode reter material de inquilino, se não pagou aluguel, não pode fazer nada disso. Pode? Não, não pode. Não pode fazer nada. É crime. É crime. É exercício arbitrário das próprias razões. Exatamente. E aí você acaba tendo que responder, inclusive, criminalmente. A ação penal, sim. A pena é baixinha, mas tem pena. E no caso da Vanessa, se ela realmente quebrou o erro todo da Vanessa, é a Vanessa dizer que foi um funcionário seu que veio aqui e danificou a fechadura. Não interessa. É a Vanessa responsável, a Vanessa é que tem que arcar com a responsabilidade. Sim, uma vez que o imóvel estava alugado para ela, a não ser que foi alguém da própria salão de festas que causou esse dano, aí ela poderia se isentar da responsabilidade. Mas teria que comprovar, né? Sim. E se foi um convidado da festa que causou prejuízo? Também, fica na responsabilidade dela. Por quê? Da Vanessa. Da Vanessa, que foi quem alugou. Uma vez que ela alugou o imóvel, é como se fosse dela aquele imóvel. Durante aquelas horas que o imóvel está na responsabilidade dela, é ela que tem que arcar com todo o prejuízo que tiver. Quem arca com todo o prejuízo é quem alugou o imóvel, né? Sim. Então, a dona, a proprietária, quem está lá no nome, o nome do contrato, a cerimonialista ou a pessoa que vai fazer a festa, se é noiva, se é cerimonialista, depende em que nome que esteja o contrato. Então, a Vanessa que alugou, se a Vanessa alugou o imóvel, quaisquer danos causados pelos convidados da Vanessa, pelo staff da Vanessa, pela equipe da Vanessa, a responsabilidade para reparar o dano causado no local é da Vanessa. A Vanessa é a dona do salão, a Vanessa é a menina que estava com o Vanderlei. Se foi o terceiro que causou o prejuízo, a Vanessa a paga e depois vai buscar o terceiro o prejuízo que ela teve. Entendi. Então, o pessoal da festa da Vanessa, Vanessa perante a Lene, que era quem estava lá no telefone, a Vanessa é responsável. Mas a Vanessa pode demandar no futuro contra aquele terceiro causador do prejuízo, para poder reaver também o prejuízo que ela teve que pagar para a Lene. Exatamente. É isso. Exatamente. Então, está ótimo. Convida todo mundo para mandar denúncia. Vocês que tenham qualquer dúvida, reclamação, foi enganado, mande suas dúvidas para cá que a gente vai com a produção até você e vai resolver a questão toda. Tem pergunta no nosso WhatsApp? Tem uma denúncia no WhatsApp. Vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui. Tem uma denúncia. Tem uma dúvida no WhatsApp. A dúvida é a seguinte. Resumindo o meu caso. Tem o bomba d'água há 20 anos. Canceleira de ligação da Manaus Ambiental. Continua chegando a conta da água, sendo que não usamos. Está até cortada. Mesmo assim, a conta continua chegando. O que é que eu faço? A taxa. Sim. Se já está cortado. Se você for lá pedir o desligamento, não tem que pagar nada. Se está sendo cobrado, cabe em dobro a devolução. E se seu nome já não tiver também no Serasa, que provavelmente está, cabe um dano moral também. Mas ele tem que pedir a retirada do relógio, porque a taxa é cobrada porque é um serviço colocado à sua disposição. Então, se você não tomar a providência de ir lá e pedir, retire o relógio, retire a disposição do fornecimento de água que está aqui comigo, você será também obrigado a pagar a taxa, né, doutor? Sim, uma vez que o imóvel está desocupado, vai lá, perante a concessionária, olha, não quero, pode tirar o hidrômetro, pode desligar tudo que eu não quero mais pagar. Uma vez, quando voltar, alguém utilizar o imóvel, pede a religação. Mas no caso dele, que está com uma bomba d'água, ou seja, ele tem um poço artesiano aí há 20 anos, ele teria que pedir a retirada do relógio para que nem a taxa fosse cobrada, é isso? Sim, exatamente. Tem que pedir, uma vez que ele não está utilizando os serviços da concessionária. Só porque vocês que estão aí do outro lado, que tem bomba d'água, que tem poço artesiano, se o serviço é colocado à sua disposição, mesmo que você não use, você tem que pagar esse serviço, a taxa mínima. Você não paga o consumo, você paga a taxa. É por isso que tem que tentar tirar, né, doutor Jair? Sim, tem que pedir para não pagar nenhum tipo de taxa. Vamos para a próxima pergunta. Meu Deus, qual é a pergunta? Essa de baixo é? Deixei um notebook na assistência técnica e a assistência técnica foi roubada. Tem o direito de receber um aparelho novo? Tem, com certeza tem. Uma vez que o produto esteja na assistência técnica, a assistência técnica é total responsável pelo produto. Se aconteceu qualquer coisinha com ele, pode pegar o dinheiro de volta ou um produto equivalente àquele que você deixou lá. Responsabilidade é da assistência técnica. Sim, total. Tem mais alguma pergunta, Ivan, aí no nosso WhatsApp? Você que tem dúvidas e quer tirar qualquer, tirar suas dúvidas, responder suas perguntas aí com o doutor Jaime Benchaia, manda para o nosso WhatsApp 993276649 que a gente está aqui. Tem mais uma pergunta, vamos ver. Boa tarde, passei três horas na fila do banco. Como eu devo proceder com tanto abuso assim? Três horas é para acabar, né? Mesmo com lei da fila, o banco rasga a lei da fila. É, ninguém respeita essa lei, mas justamente porque ninguém reclama. Você que está na fila, reclame, ligue para o PROCON, ligue para a Delegacia do Consumidor, pegue os comprovantes, na hora que você chegou você pega a senha, na hora do atendimento você pega, eles têm que carimbar a hora que você foi acendido e comprova o lápis temporal que você ficou lá na fila do banco. No máximo, são 15 minutos nos dias normais, 20 minutos em véspera e após o feriado prolongado e 25 minutos em dia de pagamento do funcionalismo público. Se passou mais do que isso, cabe dano moral, dependendo da situação que você esteja, se você perdeu uma entrevista de emprego, se foi uma situação vexatória para você, cabe uma ação cível para buscar esse dano que você sofreu. Está ótimo. Mais alguma pergunta? Ah, tem uma dica, tem uma dica. Uma dica. Dica, põe no ar para mim a dica. A luz acabou e a TV queimou. Ai, meu Deus, o Ivan diz, eu estou nessa situação. O Ivan está dizendo, o que é que faz? Se o equipamento queimou em decorrência da oscilação da tensão ou restabelecimento da energia após uma interrupção, os consumidores de energia elétrica têm direito a ressarcimento do produto? Sim, está lá na resolução 214 de 2010 da ANEEL. O consumidor tem 90 dias para ligar para a concessionária e reclamar. Se não for atendido, reclame para a ANEEL que ela vai ser responsabilizada. Você que teve aquele pico de luz, aquela oscilação, teve algum prejuízo em qualquer aparelho doméstico, televisão, geladeira, cabe ressarcimento sim, de acordo com a resolução. Agora, o que dá raiva é o consumidor dizer, é muito trabalho, não vou resolver. O Ivan está aqui no meu ouvido. Queimou a TV da Marina, ele manteve contato com a concessionária de luz, não pagou, porque eles não vão pagar. Eles disseram que iam lá fazer visita, que iam ver a tensão, como é que estava a oscilação de energia. Não fizeram, porque é normal, eles querem que o consumidor desista. E aí o senhor falou agora que tinha que procurar a ANEEL, ele falou, não deixe muito trabalho, não vou fazer isso não, vou desistir. Basta pegar o protocolo que fez a solicitação, eles não atenderam, reclamam para a ANEEL. Se a ANEEL vai resolver, se não resolver, entra com uma ação para pegar o dinheiro do que foi queimado. Sem prejuízo? Sem prejuízo. Dos danos morais. Sim, é, eu também. Sem prejuízo dos danos morais. Tem mais uma pergunta do nosso WhatsApp, cadê? Estou com um processo na justiça contra a Amazonas Energia devido ao valor da conta, que é altíssimo. O processo já está na justiça e mesmo assim ainda chega a conta de luz altíssima. O que ele tem que fazer? Aqui a conta dá R$2.300 por mês, meu Deus do céu. Não sei se durante o processo já pediram uma tutela de urgência para efetuar a troca do medidor. Uma vez efetuada a troca do medidor, vai constatar qual é o real consumo. O juiz vai pegar a média dos três meses ali, do consumo normal, e vai cobrar aquela média de três meses e vai invalidar qualquer tipo dessa exorbitante cobrança. R$2.000, acho que nem uma fábrica só para... Não, uma fábrica, sei lá o quê, um salão de beleza, um comércio, né? Tem telespectador... Ah, eu pensei que era telespectador na linha do programa da comunidade. R$12.34, mais uma pergunta. Comprei um liquidificador e no primeiro dia de uso, no primeiro uso, ele deu problema. O que eu faço? Entre em contrato com a loja, você tem 90 dias para reclamar. 90 dias é o prazo dos bens não duráveis. Duráveis 90 e não duráveis 30. Então, como o liquidificador é um bem durável, ele tem 90 dias para reclamar. Nesses 90 dias, se der algum problema, pode entrar em contrato com a loja ou então com o fabricante. Se não resolver, cabe a ação também para pegar o dinheiro de volta. Pegar o dinheiro de volta ou outro bem, né? Que seja equivalente. Como é que eu faço para fazer uma denúncia sobre uma conta de telefone da Vivo? É da minha mãe e o valor dela normal passa... Era para ser de R$35, só que chega a R$72 toda vez e a gente já reclamou. O contrato era para R$35 e ela está pagando R$72. Tem que ver como é que está escrito no contrato, se realmente são R$35. Reclama com a operadora, se não resolver, não tem jeito. A ação cível para pegar o dinheiro de volta se for cobrado. Até em dobro, se for cobrado excessivo e o contrato estiver... Com a cobrança indevida, né? É, se for R$35 e estiver cobrando R$70 e ela estiver pagando, essa diferença dá devolução em dobro. Show! Mais alguma pergunta? Mais uma pergunta, vamos lá. Minha conta de água está atrasada há 15 dias. Estava atrasada. Já paguei e dois dias depois chegou uma carta do Serasa. Com 15 dias de atraso? É, atrasou o que as concessionárias estão fazendo. Elas estão negativando, estão colocando... Mas sem avisar? Tem que avisar, né? Tem que avisar. Isso aí é contra a lei. Cabe dando moral. Se não chegou aquele avisinho lá, aquele aviso lá que diz Olha, seu nome vai entrar no SPC, no Serasa, se não houver pagamento. Cabe dando moral. Tá ótimo. Mais uma pergunta. A Sky abriu pontos em meu nome sem minha autorização. Cancelaram o meu ponto sem minha autorização. E estão me cobrando sem minha autorização. Mentira. E estão me cobrando. O que eu posso fazer? Abriu pontos com o CPF dele. Isso é comum também. A gente já fez matéria aqui, né, doutor Jaime? Já fez reportagem sobre isso, né? Sim. Muito comum. Essa empresa aí é campeã. Abre vários pontos com o CPF de pessoa que nunca nem entrou em contato com essa empresa. Cabe dando moral para retirar toda a dívida e também o ressarcimento do que estão lhe cobrando em dobro. Se houve algum pagamento, às vezes abre até débito em conta. Pois é. Eu já vi casos que abre débito em conta, desconto da conta, quando a pessoa vai ver o que estão lhe cobrando. Como assim, né? Cabe o ressarcimento em dobro e o dano moral. Mas tem que entrar com uma ação. Uma vez que provavelmente não vai resolver via telefone. Não resolve via telefone porque se ele já tem esse comportamento com o Tomás, eles não vão resolver de boas, né? Como diz aí os meninos. Peraí, o que? Que ficou confusa a pergunta? Ah, tá peraí. Tem a última pergunta que ficou confusa e eles vão fazer de novo a pergunta. Ah, faz o convite para todo mundo que quiser tirar qualquer tipo de dúvida também na ADECO, na associação. Sim, tem a ADECO, que você pode entrar em contato pelo Instagram e pelo número que está aí na tela. Pode entrar em contato que a gente tira suas dúvidas, a gente resolve qualquer questão que você esteja com problema. Produção, se coça e coloca o nome aqui na tela. Coloca o telefone aqui, eu estou olhando aqui, ó. O telefone não está aqui na tela. Bora, produção. Se coça aí, coloca aí. Procura lá no Instagram e coloca o telefone aqui da ADECO, por favor, tá, produção? Daniele, mais uma pergunta? Mais uma pergunta, vamos lá. Tem um terreno no bairro Grande Vitória desde 2005 que não tem casa lá. E até hoje estou cobrando água e luz que eu não uso. Estão cobrando água e luz que ele não usa. Desde 2005 eu não consigo tirar mais nada do meu nome porque está sujo por causa desse débito. De água e luz num terreno que não tem casa. Só tem terreno. É a mesma situação. Provavelmente, se não utilizar o nome, o CPF dele e não tem nenhum hidrômetro, não tem nada, não tem casa, cabe também uma ação para pedir a reparação por danos morais. Provavelmente o nome dele já também está lá no SPC, no Serasa. Porque essas concessionárias, a primeira coisa que eles fazem é obrigar o pagamento, é negativar o nome. Tem gente que vai lá, paga, sem nem dever, paga para ficar com o nome limpo. E não é o que deve fazer. Tem que entrar com uma ação, pedir o dano moral e retirar o nome dos serviços de proteção ao crédito. Vamos para o intervalo, doutor Jaime, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, eu que agradeço. Mande suas dúvidas aí que a gente está aqui para resolver. Peça um break aí, vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco.